Fala galera, aqui que fala Thalian, que hoje eu tô aqui com mais um vídeo. Galera, nesse vídeo eu estou aqui com o meu coleguinha aqui, Bruno, que eu conheci agora há pouco, que eu tava jogando mais ele. E galera, nesse vídeo eu vim testar aqui o... como é que se fala? Aquilo que eu falei pra vocês do vídeo passado, que foi o surf, né? O novo... não é modo, galera. É o... ah, eu esqueci como é que se fala, mas tá aí. Então galera, eu vou lhe mostrar isso aí que saiu agora, né? O surf, que eu prometi pra vocês que eu mostrasse e lançasse. Então eu não menti, galera. Então vale o seu like, se inscreva no canal e deixe muito joinha, muito joinha. Ative o sininho pra tá ajudando. Porque galera, compensou eu ter vindo mostrar pra vocês e avisado pra vocês que ia vir isso aí. Então vai lá, galera. Vamos lá, ó. Tão descendo aqui. Eu tô gravando, narrando essa partida, por causa que... quando eu fui fazer o vídeo, não gravou o áudio, então acabou ficando sem áudio. Então vamos lá, galera. Olha aqui. Olha. Olha, apareceu o botãozinho. O botãozinho. Olha o botãozinho. Tá vendo, galera? Apareceu. Eu não estava mentindo. Olha aí. Olha, a velocidade não é muito, sim, como eu pensei que ia ser, mas foi. E galera, como eu falei, ia sair o botãozinho. Foi o que eu imaginei. E pior, ia sair o mesmo, galera. Foi certinho, que nem eu falei. Tá vendo? Até é meio rapidinho, tá vendo? É bem melhor pra quem... as pessoas que não gostam de atravessar o rio nadando, porque acham que vai ser perigoso, entendeu? Tipo, de levar bala e morrer ou algo do tipo. Ninguém eu acho que gosta, né? E meu amigo Bruno lá tá morrendo. Eu vou lá ajudar ele, só que ele vai morrer. Os caras vão finalizar ele. Então, galera, fica aí com a partida. E a partir de agora, eu vou deslevar o microfone. E foi isso aí, só pra confirmar pra vocês que ele queria dar certo. Então, galera, deixa o like e se inscreva no canal pra eu estar ajudando. E agora, eu vou deixar o like e se inscreva no canal pra você. E aí, eu vou deixar o like e se inscreva no canal pra você. Então, galera, esse aqui é o vídeo pra vocês aí. É um novo recurso, meu sorte. Espero que vocês tenham gostado ainda, beleza? Tchau, gente. E aí, eu vou deixar o like e se inscreva no canal.